Faz o quadradinho de 4 Menino da FG, Cajazine e LPI Hoje o Assara, Mandalha, Cabula Todas elas tão fazendo uma bullying 0, 7, 1, 9, 8, 1, 21 mil Júnior para Fardão Quadradinho, 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 vai aí Central da Swingueira No passe de um quadradinho Vélez Tá gostoso, tá gostoso Se tá gostoso, grita sim Se tá gostoso, grita sim É lá a caixa e olha e brilha Oi, 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 oi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Esse é o Swingue 3 consigo, tá ligado? Eu te conheço Geral, 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 geral Menino da FG, Cajazine e LPI Hoje o Assara, Mandalha, Cabula Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Não passe de um quadradinho Se tá gostoso, grita sim Vai dar dois doces Tá gostoso, grita sim Vai dar dois doces É lá a caixa e olha e final É o barulho dela, minha mão, batendo do seu pupu O trenzinho atrás, o trenzinho atrás, o trenzinho atrás, o trenzinho, o trenzinho, o trenzinho O Mariana e Carolina, pega no brilho, pega no brilho, pega no brilho, pega no brilho Alfa, L e a Fernanda Vamos fazer agora, já que só tá só a gente O maior trem de Feira de Santana O maior trem que Feira de Santana já viu Quem quiser participar da nossa festa, seja bem-vindo E agora, e agora, e agora, e agora Faz o trenzinho, faz o trenzinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho E faz o trenzinho Parou, 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 parou Uel, esse trem tá muito doido, uel Uel Oh, pega no brilho, pega no brilho Pega no brilho, daqui a pouco eu faço selfie, homem E Mariana e Carolina Na beira da piscina Rafael, vem mamãe, vem mamãe Estou nao A Priscila e a Fernanda Na beira da piscina A Caramba e Juliana Na beira da piscina Eu tô em feira de Santana, onde? E pouco Com Rafaela e Carolina, onde? Na beira da piscina Com Priscila e com Fernanda Na beira da piscina Júnior para Pardones Desce o pouquinho E para o presil E para o presil Olha o suíca da manhã A Ariane e Carolina A Rafaela e a Fernanda Na beira da piscina A Priscila e a Amanda Na beira da piscina A Carol e a Diana Na beira da piscina A Rafaela e a Marcela Na beira da piscina A Dianna e Carolina Na beira da piscina A Priscila e a Amanda Meninas, meninas Meninas, meninas Oi Faz o presil 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 O tremzinho do cometa no verão não tem ninguém Uma atrás da outra, uma atrás da outra Uma atrás da outra Parou, 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 parou Eu quero os meninos aqui agora pra fazer o tremzinho comigo Em cima do palco Onde eu vou, onde o swing 3x5 tá rodando no Brasil A gente tá levando as meninas em cima do palco Por favor, as meninas e os veados Por favor, representem, representem As meninas, os travestis, os veados, os anões Todo mundo em cima do palco Eu quero todo mundo com a gente As vovós Cadê, 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 cadê Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Pipoco Estourou O tremzinho do Harley Cuidado com a pedra, ela é de uéu, senão ao poder ele briga Isso, 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 isso O 3 e 1 do Harley passando por todo o Brasil O Mariano e Carolina Quem tá falando é o Correio Tomas Divulgações O Estourado de Ilhéus Uma grande adolescesa Tá bom eORT redenciado Faz um trechinho Que God castiga Ai mesmo, ai mesmo, ai mesmo, ai mesmo Uma atrás da onda fazendo o Fire of the Do trenzinho, do cometa, quero ver você Uma atrás da outra, uma atrás da outra Uma atrás, e pina no bumbum, e pina no bumbum Oi, uma atrás da outra Alô, peraí, violão! Parou, 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 parou Ariane, Carolina, onde? Aonde? A Fael e a Fernanda A Carol e a Diana A Marcela e a Fernanda A Carol e a Yasmin A Marcela e o Di E o Ricardo A Priscila e a Marcela A beira da pedida A Rafaela Vai, 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 vai Faz o trenzinho, faz o trenzinho Faz o trenzinho, faz o trenzinho Deixa um pouquinho, deixa um pouquinho redes 이런, faz o trenzinho Vai, 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 vai Uma atrás da outra, faz um génial O trenzinho do cometa OENTSO Mais um trechinho, trechinho, trechinho Júnior para Paredões Muito obrigado, homem, que só tem liberdade, tá ligado? A gente sente calor, mano, muito obrigado Muito obrigado, Galeguinho Muito obrigado, Arena Universitária Muito obrigado, Plínio, pela participação especial Espero que você tenha gravado, você tem massa, bom homem Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Seqüência do Bota, do Bota, do Bota, do Bota Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Seqüência do Bota, do Bota, do Bota, do Bota, do Bota Gusta Serrote Divulgações Seqüência do Bota, do Bota, do Bota, do Bota, do Bota De novo Menina, empina a bunda que os maloca só encaixam Relaxa Relaxa Menina, empina a bunda que os maloca só encaixam Relaxa 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 pra mim Relaxa pra eles Relaxa Relaxa pra nós Relaxa Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Viney vem uma de cada vez É o Fontin do Rick Halley É o mundo se acabando Ao comando do Cometa Senna aqui vai relaxando Senna aqui vai relaxar ânio para Paragam Que bonito Multimarcas Olha só se Senta, 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 senta Senta, 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 senta Jote o bumbum no chão, jote o bumbum no chão Senta, 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 senta 07198121000, Bahia Riques Agora relaxa, vai Vai relaxar, vai Cheirou Relaxa, vai, relaxa, vai, relaxa Senta gostosinho, senta por cometa Senta O papel você é massa Senta, 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 senta Vai sentar, senta, senta Olha isso aqui do cometa, senta É o monte do Rick Holly É o monte do Rick Holly É o mundo se acabando É o mundo se acabando Afomando do cometa Afomando do cometa Fela de Santana, eu amo vocês de coração, né de Bocanel Senta, senta, senta A Vilônia Senta, senta Participação especial Plínio Sou Relaxa, relaxa Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Cheirou Cheirou Agora relaxa, agora relaxa Relaxa, vai, relaxa Vai, 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 vai Oi, oi Representa, vai Isso Bate o bumbum no calcanhar Esse é o começo que tá falando Tá ligado, nem de Bocanel Abençoado por Deus Super Sardin Senta Açaí Tocina Cheirou de novo Senta, senta, senta Senta, senta, senta Foi Cheirou Cheirou Zero, sete, um, nove, oito, um, vinte e um mil Paia Ritz Alô, Rui Júnior Olha a sequência do Bota Olha a sequência do Bota Olha a sequência do Bota Gusta Serrote Divulgações Olha a sequência do Bota Olha a sequência do Bota Bota uma feira Bota uma Ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Uma Ei Duas Três Vence sua alva Vai, 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 vai Jaxon do Grau Ha, 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 ha Boris Bota que, bota que prosperity Bota, bota queLOL Que delícia, hein Bota estudão, botaкол Chap마 filmes Chapun filmes Bota o Wil Eu me assunciei, era muito grande Quase não acreditei, meu filho não entendeu O que tava acontecendo? O quê? Ó pra aí, meu pai, o tamanho do pacote descendo Olha o tamanho do pacote descendo Enquanto mais, sei lá, a caixa, o pacote vai crescendo Olha o tamanho do pacote descendo Enquanto mais, sei lá, a caixa, o pacote vai crescendo Olha o tamanho do pacote descendo 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 Enquanto mais, sei lá, a caixa, o pacote vai crescer Eu me assunciei, era muito grande Quase não acreditei, meu filho não entendeu O que tava acontecendo? Tapa quente Produções Olha o tamanho do pacote descendo 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 Enquanto mais, sei lá, a caixa Olha o tamanho do pacote descendo Olha o tamanho do pacote descendo Olha o tamanho do pacote descendo Quanto mais O cometa Tá sentindo esse cheiro, Gendo? Júnior para paredões Destruindo os seus graves Prepara o bumbum Aquece o bumbum Cadê as meninas? Dependa esse bumbum Prepara esse bumbum Essa porra, Daniela, vai Ai, Ander Tiro de granata Jackson do Grau Tiro de granata Tiro de granata Vai, sumir, cara, sumir Ela vai pra fechar Toda prepa Armada tem os dentes Cadê as meninas? Prepara o bumbum Daqui a pouco eu vou fazer o maior trenzinho do fundo aqui em Feira de Santana O trenzinho do Halle Ela prepara, 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 prepara E pina, e pina, e pina, e pina Começou a putaria, putaria, desculpa, quero ver Tiro de granata 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 Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Tapa Quente Produções Gusta Serrote Divulgações 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 O Mural de Serrolândia Gusta Serrote Divulgações 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 Ela pediu pra mim botar, eu falei Quem sabe me repetir, ela me deu com uma carinha de sapato a pedido pra eu sou Ela do Palavras Árabes, ela pediu pra mim botar, eu falei Alô Jefferson, pare de chupar laranja com casca Central da Swingueira Alô Jefferson, pare de chupar laranja com casca Ligotinha, 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 vai, vem Ligotinha, 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 ligotinha Parou, chupar Lívia, ou comida Ei, trouxe um presente pra você Eu trouxe uma aliança Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Júnior para Faridões Central da Swingueira Manoel! 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 Vai para Manoel! 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 Ai, que gostoso, graça, aqui Com vocês Papel Wilson Wink 3, por 5 Chega, chega Eu trouxe um presente pra você Eu trouxe uma aliança O Mural de Serrolândia O Mural de Serrolândia O Mural de Serrolândia É que o cara é ruim Agora eu sou Galerinho, me desculpa, irmão Vou partir do meio de novo, viu? Amanhã você conserta o areia Manoel! Manoel! Manoel, vai para Manoel! 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 Manoel, vai para Manoel! Ai, que gostoso, tá? Com vocês, papel Com vocês, papel Tá ligado, homem? Não é de focarão É rajadão Oi, Swingueira! Oi, muda! Oi, pra você! Vovô Urso! Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Quem tá falando é o Cometa! Chegaram o Vovô Urso, queimaram o Vovô Urso Chegaram o Vovô Urso, queimaram o Vovô Urso Vai, sempre na Vovô Urso, queimaram o Vovô Urso Chegaram o Vovô Urso, queimaram o Vovô Urso Júnior para Fardone Alô Bruno, cabeção, vamos junto Cabeça José Barante e Toro Tá ligado? É agora, é agora Vovô Urso! Central da Swingueira Chegaram o Vovô Urso, queimaram o Vovô Urso Chegaram o Vovô Urso, queimaram o Vovô Urso Queimaram 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 o Vovô Urso, queimaram o Vovô Urso Vai andando boba, Cajazeira é boba, Cajazeira é boba Parou, 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 parou Eu quero saber que o homem que tá com o celular desligado aí, cadê o homem que tá com o celular desligado? O celular tá desligado É o que? O que? Pera aí, pera aí, pera aí Se o celular tá desligado É falcatrua com a fiel, tá ligado homem? Tá com o celular desligado? O celular tá desligado É falcatrua com a fiel Porque é tudo de papo, potinho, potinho Começou a putaria, tá ligado? Vai começar a putaria Agulha Júnior para Fardões Alô, não, o bagulho é ficador, pô, sai de baixo Créu, 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 créu Que bonito, Multimarcas Créu, 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 créu Olha o subíquio do comerçante Créu, créu Créu, créu, créu Super, sai a dia Alô, clima Curso, só vai ser hoje, vai ser hoje Cama redonda É tudo esvilhado Frigobar é todo seu Hoje tá tudo liberado Quero ir se É tequila Energente O cometa bota pra você Que o mar é Frigobar é todo Suí Gatio Pag É, o isque É, no ar Roça, 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 roça Roça pros maloca Cadê os maloca? 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 Roça pros maloca Cadê meus pivete? Cadê meus pivete? Roça, 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 roça Cadê meus meninos? Cadê meus meninos? Cadê os meninos? Cadê os meninos? Roça, 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 roça Roça pros maloca Roça, roça Olha o subíquio do comentário Comissário Cadê o de pau Pouste do pôste Poupo motel De pau Pouste do pôste Poupo motel Magulhão Mujita e creu O bagulho é alto E começou mais bom Né, creu Olha o balanço do maloca Ó Creu 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 O motel Creu 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 O subíquio do comentário Creu 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 A redonda Tem um cara de velho Frigopar É todo o seu mojita Tudo liberado Quer o uísque Albibe Freira de Santana O melhor ensaio O melhor ensaio da Bahia Uma redonda É de um uísque Vai Mas quase a dança do acasalamento Roça, 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 roça Roça dos malocas, roça, roça Roça, roça, roça Roça, roça, roça Roça dos malocas, roça, roça É do de papo, poxa e do poxa De papo, poxa e do poxa Agulha é alta Hoje tem creio Quem dá pra onda, 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 quem dá pra onda Creio, creio Açaí do Sena Creio, você vai vencer o dia, que cometa, quem vai vencer o dia Creio, creio Vai ou não, vai ou não Salva a mela não Creio no motel Creio, creio, creio Super, segue, creio Creio, 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 creio Açaí do cometa É uma redonda Teto espelhado Frigobai, todo o seu hoje, tá tudo liberado Que é o lice Que é tequila Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Farrindonca, um, um, é do mistelhado Frigo, pá, é todo Sumi Chupan, chupan É, whisky Cadê seu maloca? Chupan Cadê seu maloca? Para o sinal, vai Cadê meus meninos? Roça, 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 Roça Júnior para Fardões Roça, 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 Roça Roça, 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 Roça 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 Roça, 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 Roça Roça, 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 Roça